Cursos d'água são corpos aquáticos que oferecem ótimos ambientes e sustento para muitas formas de vida. Os rios da Terra têm nos presenteado com melhores vias para o comércio, lazer e fornecimento de água potável, entre outros usos. No entanto, esses rios também escondem diversos mistérios e revelações impactantes que são descobertos ao redor do mundo com frequência. Abaixo estão alguns fatos surpreendentes, desde a misteriosa Dama do Rio até as assombrosas pedras da fome, encontrados nos rios europeus. Apresentamos agora os 12 achados mais assustadores em rios. Em 12º lugar, Tesouro submerso por 400 anos. Descobertas de naufrágios sempre figuram entre as mais fascinantes descobertas subaquáticas de todos os tempos. Os naufrágios mais intrigantes são aqueles que permaneceram submersos por séculos, revelando valiosas informações sobre o passado e frequentemente guardando artefatos de grande importância. Infelizmente, muitos naufrágios não resistem muito tempo debaixo d'água, já que se decompõem facilmente quando submersos ou são atacados por criaturas como os cipvórens, conhecidos por sua voracidade em relação à madeira. Entretanto, um naufrágio encontrado em um rio alemão foi considerado uma verdadeira joia pelos arqueólogos quando foi descoberto em 2020 durante uma rotineira pesquisa de sonar em arbustos, Alemanha. Com cerca de 20 a 25 metros de comprimento, a característica mais surpreendente desse naufrágio é que ele permaneceu quase de pé. Acredita-se que tenha mais de 400 anos, o que torna ainda mais incrível a sua capacidade de resistir ao teste do tempo. A camada de lama que o cobriu provavelmente impediu que os cipvórens devorassem a madeira, o que contribuiu para sua preservação impressionante. Arqueólogos estimam que o navio remonta ao período ansiático e era utilizado como navio de carga pelas guildas comerciais do norte da Europa, que dominavam os mares báltico e do norte entre os séculos XIII e XVII. Apesar de não terem encontrado tesouros a bordo, os arqueólogos descobriram mais de 100 barris de madeira contendo vestígios de linha rápida do século XVII. Essa linha rápida era produzida através da queima de calcário e constituía um ingrediente crucial na argamassa utilizada na construção de edifícios. A carga pesada, provavelmente, foi a causa do naufrágio do navio, embora tenha permanecido quase em pé, o que contribuiu para sua preservação rara e incrível ao longo dos séculos. Está pronto para uma revolução de conteúdo? Não perca mais tempo! Inscreva-se agora no nosso canal genial Curiosidades e junte-se à comunidade mais incrível da internet. Prepare-se para vídeos emocionantes, dicas exclusivas e momentos inesquecíveis. Clique no botão de inscrição e garanta sua dose diária de pura diversão. Em décimo primeiro lugar, a Mulher do Rio Sem. A Mulher do Rio Sem, descoberta como uma mulher desconhecida do sol, tem sua história remontando ao final da década de 1880. Embora não seja uma descoberta recente, continua sendo um dos achados fluviais mais misteriosos da história. Até hoje, essa mulher permanece sem identificação. Existe a possibilidade de você já ter visto o rosto dela sem saber, já que ela se tornou uma das mulheres mais famosas após sua morte. Para muitos de nós, a morte marca o início do esquecimento, um momento em que não há mais ninguém para lembrar quem somos ou o que fizemos. Mas para essa mulher desconhecida do sol, sua morte marcou o início de seu legado, e sua vida permaneceu em grande parte envolta em mistério. No final da década de 1880, em Paris, uma cidade movimentada, quase ninguém percebeu o corpo de uma jovem no Rio Sem, felizmente, alguém finalmente o avistou, e logo uma multidão se reuniu com fascínio mórbido para observar a jovem mulher. O corpo da adolescente, supostamente com 16 anos, foi imediatamente levado a um necrotério, onde foi exposto atrás de uma janela de vidro, uma prática comum na época. Muitos esperavam que seus pais ou alguém que a conhecesse se apresenta-se, mas, no final, ninguém o fez. O corpo da jovem foi examinado por um patologista, que não encontrou lesões ou problemas aparentes. No entanto, o que intrigou a todos foi o fato de seu rosto estar congelado em um sorriso leve, que não parecia resultado de uma luta ou afogamento antes de sua morte. O patologista ficou tão fascinado com essa mulher desconhecida que mandou fazer um molde de gesso de seu rosto. Esse foi o começo de sua fama. Seu sutil sorriso levou a ser comparada à famosa Mona Lisa, tornando-se um ícone francês. Uma máscara feita a partir de seu rosto foi reproduzida várias vezes e vendida em lojas de souvenirs em toda Paris, eventualmente espalhando-se pela Europa. Poetas, escritores, pintores e muitos outros artistas se inspiraram em seu rosto. Com o tempo, sua fama diminuiu, até que um famoso fabricante de brinquedos chamado Lardal, da Noruega, criou uma boneca de plástico com o rosto dela, fazendo com que sua fama ressurgisse mais uma vez. Aqui é onde a história fica interessante, e Lardal tinha um filho de dois anos que quase se afogou, mas felizmente ele conseguiu retirar a água de suas vias respiratórias. Quando um grupo de médicos conversou com Lardal e pediu que ele fizesse uma boneca que pudesse ser usada para demonstrar uma nova técnica de salvamento, ele prontamente concordou. Assim começou a técnica de ressuscitação conhecida como ressuscitação cardiopulmonar TRCP. Levou muito tempo para Lardal determinar como criar uma boneca que pudesse ser usada para treinamento médico, mas uma das maiores questões era qual rosto ele daria à boneca. Um dia, a face da mulher afogada doce entrou em sua mente. Lembre-se de que a boneca recebeu o nome de Rescun, ou CPRN. Embora ela não seja a única boneca de ressuscitação disponível no mercado, ela é uma das mais conhecidas. Hoje em dia, ela é frequentemente chamada de o rosto mais beijado da história. As circunstâncias envolvendo a mulher desconhecida Dulce permanecem desconhecidas até hoje e talvez permaneçam assim para sempre. No décimo lugar, o Stonehenge Espanhol. Em julho de 2022, a albufeira de Valdacanus, localizada às margens do rio Tejo, na Espanha, revelou um impressionante monumento conhecido como Stonehenge Espanhol. Após ser afetada por uma das piores secas em mais de cinco séculos, muitos corpos de água na Europa recuaram, incluindo o reservatório de Valdacanus. Com o nível de água diminuído, veio à tona um círculo pré-histórico composto por quase 100 megálitos de pedra, oficialmente chamado de Domen de Dua del Peral. Assim como o famoso Stonehenge em Viltere, Inglaterra, esse círculo de pedra pré-histórico está envolto em mistério. Arqueólogos acreditam que sua construção ocorreu por volta de 5.000 a.C., e sua redescoberta ocorreu apenas recentemente. Inicialmente, o local foi descoberto em 1926, mas, antes que pudesse ser estudado ou protegido como um marco importante, o ditador Francisco Franco ordenou que os dolmens fossem submersos em 1963, como parte de um projeto de desenvolvimento rural. Esses misteriosos dolmens temporariamente aumentaram o turismo na área, mas a seca atual trouxe consigo dificuldades, causando a perda dos meios de subsistência de muitos dos moradores locais. A menos que o reservatório seja intencionalmente drenado ou os dolmens sejam movidos para outro local, sua presença será sempre um símbolo das dificuldades enfrentadas durante a seca por muitos dos habitantes locais. Em nono lugar, ocorrência de desaparecimento solucionada. Um youtuber especializado em tecnologia moderna finalmente resolveu um caso arquivado após mais de duas décadas. Em 3 de abril de 2000, Foster, de 18 anos, e Betchel, de 17 anos, foram juntos a uma festa e dirigiram para casa, mas nunca mais foram vistos. Inicialmente, os pais dos adolescentes não ficaram preocupados, mas após vários dias sem notícias, eles imediatamente contataram as autoridades, e uma busca incansável começou. Por dias, semanas e anos, todos procuraram Foster, Betchel e o carro que eles dirigiam naquela noite, mas sem sucesso. Embora as pessoas tivessem suas próprias teorias sobre o que poderia ter acontecido, nada levou ao paradeiro dos adolescentes desaparecidos. O mistério do desaparecimento deles permaneceu inexplicável até 2021, mais de duas décadas vezes depois. Em novembro de 2021, Jeremy Bial avistou um carro no rio Cafquilir, bem próximo a uma das casas das vítimas. Decidindo investigar, ele usou o sonar para digitalizar a área e foi então que ele avistou um Pontiac 1998 submerso. Não muito distante do carro estavam os restos mortais dos dois adolescentes que, após duas longas décadas, finalmente foram encontrados. Em oitavo lugar, o mistério do monstro do East River. Uma das criaturas mais enigmáticas descobertas nas proximidades de um rio é o monstro do East River. Enquanto caminhavam ao longo do East River, um casal fez uma descoberta inesperada, uma carcaça monstruosa. O corpo estava sem pelos extremamente inchado, possivelmente após ser submerso na água por um longo período. A criatura estranha possuía dentes monstruosos, olhos minúsculos e orelhas pequenas. Quanto à forma, o corpo assemelhava-se a uma combinação de porco selvagem e cachorro. Naturalmente, os teóricos da conspiração imediatamente agarraram-se ao mistério e começaram a formular teorias para explicar a verdadeira natureza da criatura. Alguns afirmaram que se tratava de um animal híbrido, resultado de experimentos científicos mal-sucedidos, ou até mesmo de um monstro. No entanto, outros optaram por uma explicação mais lógica, sugerindo que poderia ser o corpo de um cão ou de um porco que sofreu deformações extremas após ficar submerso no rio por um longo tempo. O que você acha que realmente é essa criatura? Tem alguma ideia? Deixe-me saber nos comentários abaixo. No sétimo lugar, pescador encontra estátua histórica em rio espanhol. Em 2020, um pescador na região da Galiza, na Espanha, fez uma descoberta surpreendente às margens do rio Sar. Enquanto caminhava ao acaso, notou uma pedra de aparência estranha próxima ao rio. Ao examiná-la com mais cuidado, percebeu que não se tratava de algo comum. Era uma estátua com aspecto religioso. Imediatamente, relatou sua descoberta às autoridades, e após ser examinada por especialistas, o pescador ficou chocado ao descobrir que se tratava de uma estátua da Virgem Maria, conhecida como Galatia Madonna, com aproximadamente 700 anos de idade e coberta de musgo. A estátua, esculpida em granito, pesava cerca de 150 quilos e representava a Virgem Maria segurando o menino Jesus em seus braços. Infelizmente, ela estava incompleta, faltando o rosto de Maria e a cabeça de Jesus. Nenhum dos especialistas conseguiu determinar como a Madonna acabou no rio em primeiro lugar. Embora houvesse várias teorias, algumas pessoas sugerem que ela pode ter sido deliberadamente danificada há séculos atrás, possivelmente numa tentativa de dessacralizá-la. Outros afirmaram que talvez a estátua tenha vindo de um asilo que ficava perto do rio, há muitos séculos atrás, e pode ter sido quebrada acidentalmente descartada descuidadamente no rio. O mistério sobre a origem e o motivo de seu aparecimento no rio ainda permanece. Em sexto lugar, o ponto de osso Muravam. Em 2021, um artefato estranho feito de osso foi descoberto próximo ao baixo rio Muri, na Austrália, conhecido como ponto de osso Muravam. Essa ponta afiada foi provavelmente criada a partir do osso de um canguru ou canguru, e arqueólogos estimam que tenha sido usado como uma ferramenta para perfurar couro ou até mesmo como um projetil improvisado, há aproximadamente entre 3.800 a 5.300 anos atrás. Agora, vamos falar sobre um tópico diferente. Em 1802, o canal São Martim foi construído sob a ordem de Napoleão I, com o objetivo de retirar água do rio Orco para reduzir o risco de doenças perigosas transmitidas por água impura, como cólera e desenteria. O canal foi oficialmente inaugurado em 1825 e ainda hoje conecta o canal de Elioque e o rio Sena. Ao longo dos anos, muitas coisas acabaram se acumulando no fundo do canal, e em 2015, durante uma limpeza, foram encontrados itens chocantes, incluindo centenas de bicicletas e garrafas de vinho, entre a lama. Além disso, as autoridades encontraram algumas descobertas surpreendentes, como uma espada viking e uma cobra sem cabeça. Talvez a descoberta mais inesperada tenha sido feita em uma limpeza anterior, quando 56 carros foram resgatados do fundo do canal. Apesar do tempo em que estiveram submersos na água, várias pessoas tentaram procurar por seus pertences perdidos no canal vazio. Você conhece outras coisas chocantes encontradas no fundo de um rio? Como sempre, comente abaixo, deixe-nos saber a sua opinião sobre o que mostramos na tela. Em quinto lugar, os misteriosos bonecos Vodou. Independentemente de acreditar em magia negra ou não, muitas pessoas ficariam assustadas ao encontrar bonecos tão aterrorizantes. Isso aconteceu quando uma caixa estranha foi encontrada durante uma operação de limpeza em Edimburgo. Dentro dela, havia quatro bonecos envoltos em tecido e amarrados com fios vermelhos e pretos. Os símbolos estranhos gravados na caixa e seu conteúdo fizeram com que os voluntários ficassem alarmados. Eles esperavam encontrar lixo como garrafas plásticas, bicicletas ou até colchões no rio, mas nunca imaginariam encontrar bonecos de Vodou intactos. Mas afinal, o que são os bonecos de Vodou e por que eles são tão assustadores? Essas estatuetas humanoides, com alfinetes inseridos nelas, são usadas por diversas culturas ao redor do mundo. Embora sejam mais conhecidas pelas representações de Vodou na mídia ocidental, esses bonecos são geralmente associados à magia negra e ao desejo de infligir dano a uma pessoa representada pela boneca. As representações dos bonecos Vodou na mídia muitas vezes criam uma imagem assustadora dessas bonecas, o que faz com que muitas pessoas tenham medo delas. No quarto lugar, pegadas de dinossauros. Nos primeiros meses de 2022, severas condições de seca revelaram incríveis pegadas deixadas por algumas das criaturas mais fascinantes que já viveram na Terra. Estas são as pegadas deixadas pelos poderosos répteis há cerca de 113 milhões de anos. A descoberta aconteceu no Parque Estadual Dinosaur Valley, no Texas, e só foi possível quando o nível da água no rio diminuiu significativamente. As pegadas pertenciam ao anarcosauro e ao soroposseidor. O anarcosauro era um dinossauro bípede com uma cabeça grande, dentes afiados e braços fortes, embora pequenos. Estimava-se que pesava cerca de 5,8 toneladas métricas e tinha cerca de 3 metros de altura. Por outro lado, o soroposseidor era um enorme dinossauro de pescoço longo, pesando entre 50 a 60 toneladas, e alcançava uma impressionante altura de 34 metros, equivalente a dois semireboques empilhados um sobre o outro. Infelizmente, os especialistas alertam que as pegadas de dinossauros podem não durar muito tempo, pois estão sujeitas à ação da natureza, intempéries e erosão. Por isso, é importante preservar e estudar esses tesouros arqueológicos enquanto ainda é possível. No terceiro lugar, a antiga bola e corrente. Não é sempre que nos deparamos com descobertas horríveis em rios, mas ocasionalmente encontramos algo que nos conta a mórbida história de alguém que viveu no passado. Em 2009, arqueólogos ficaram surpresos e intrigados ao descobrirem uma bola de ferro e corrente perfeitamente preservadas no rio Tâmisa, em Londres. A bola enferrujada de ferro e as correntes ainda estavam intactas quando foram retiradas da lama, e o cadeado ainda estava preso, o que sugeria que o prisioneiro que estava acorrentado a bola morreu e se decompos junto com ela. Essa é a única bola e corrente bem preservada com o cadeado descoberta no rio Tâmisa, e é mais surpreendente pensar que ela remonta aos séculos XVII ou XVIII. Existem muitas histórias em toda a Europa que falam sobre prisioneiros ou escravos que tentaram se livrar desses grilhões, que normalmente pesavam até 8 quilos, cerrando suas próprias pernas. No entanto, isso significava que, mesmo que conseguissem de alguma forma escapar, acabariam morrendo devido às feridas ou viveriam em dor pelo resto de suas vidas. Embora a história que possivelmente está conectada a essa bola e corrente seja macabra, muitos arqueólogos ainda consideram um artefato surpreendente e raro. Em segundo lugar, estátuas budistas de 600 anos. Além da Europa, a China também enfrentou uma enorme onda de calor em 2022. O calor intenso afetou até mesmo o rio Yangtze, o rio mais longo da Ásia e o terceiro mais longo do mundo. O nível da água do rio caiu para mínimos recordes, causando grande alarme entre as pessoas. No entanto, essa seca trouxe à tona algo surpreendente. Os baixos níveis de água revelaram três estátuas budistas anteriormente desconhecidas no leito do rio. Estima-se que essas relíquias budistas datem das dinastias Ming e da Era do Rei, tornando-as com mais de 600 anos de idade. A estátua mais alta mostra um monge sentado em uma posição sagrada sobre um pedestal de lótus, acompanhado por duas figuras menores. De acordo com especialistas, as estátuas podem ter sido originalmente colocadas no meio do rio para abençoar os barcos que passavam por ali. Entretanto, com o tempo, o nível da água do rio Yangtze cobriu as estátuas, fazendo com que fossem gradualmente esquecidas. Agora, graças à seca, essas fascinantes relíquias históricas foram novamente reveladas, permitindo que as pessoas as apreciem e estudem sua significância cultural e espiritual. No primeiro lugar, pedras com gravuras de mau presságio. Séculos atrás, secas significavam fome, morte e destruição generalizada. Hoje, graças ao avanço da tecnologia, conseguimos gerenciar o recuo das águas de forma mais eficaz. Inventamos barragens, reservatórios e sistemas de irrigação que abastecem plantações mesmo em períodos de escassez de água. Embora ainda enfrentemos desafios com a diminuição do abastecimento, não estamos tão alarmados como as gerações passadas. No entanto, parece que nossos antepassados deixaram algo para nós lembrarmos do que ocorreu em seus tempos e do que poderia acontecer conosco se não formos cuidadosos. Em 2022, após uma grande seca na Europa, pedras com gravuras estranhas foram reveladas. Essas pedras, supostamente chamadas de pedras da fome, foram encontradas em rios da Europa Central. Essas pedras foram feitas há muitos anos como marcadores para prever períodos de seca histórica. As inscrições sombrias nelas alertavam as pessoas e as gerações futuras sobre a iminente fome e morte que seguiriam. Embora não saibamos a data exata em que essas pedras foram criadas, o ano mais antigo legível encontrado nas pedras remonta a 1616. Algumas pedras sem datas gravadas datam de 1417 até 1893. Após essa descoberta, as pedras foram submersas novamente, escondidas pela água. Esperamos que não ocorram danos catastróficos quando essas pedras emergirem novamente. É fascinante pensar nas descobertas subaquáticas e no que podemos aprender com as mensagens do passado. Se você gostou desse conteúdo, deixe-me saber nos comentários abaixo. E se quiser assistir a mais vídeos interessantes, confira outras opções na tela agora. Até o próximo vídeo.